Estou aqui já, cheguei no Pão de Açúcar O bondinho já desceu já Daqui a pouco ele vai subir Está ali Desceu a galera agora ali Tem um lá em cima ainda, esperando E ele está aqui, já está escurecendo O bondinho já Sobe ou pudesse Já coloquei vidro lá em cima Já coloquei vidro lá Lá em cima Coloquei vidro lá Subiu pelo Ali por ali Não pelo aquele bondinho Foi um outro bondinho pequenininho E levamos um vidro Para colocar na loja do McDonald's Acho que é do McDonald's Lá em cima Um vidrão gigante Está subindo E o outro Já está descendo E o outro Já está descendo Depois eles vão Lá para o outro Lá O outro Está descendo Viu? Viu? E o outro E o outro está lá em cima O outro está chegando lá agora É isso aí É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada